Ele vem de uma linhagem de grandes vikings que mudaram a história da Europa medieval. Participou da invasão a Londres, que conquistou toda a Inglaterra para os dinamarqueses. Finalmente se tornou o rei da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega, consolidando assim o Império do Mar do Norte e se tornando o maior viking que já existiu. Hoje eu vou te contar a história real de Canuto o Grande, retratado na série Vikings Valhalla. Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e bem-vindos ao Caverna Medieval. Aqui eu te conto tudo sobre a Idade Média. Mas pra falarmos do Canuto, temos que primeiro falar do seu pai, uma figura extremamente importante da era viking, o sueno barba bifurcada, ou em inglês, Sway Forkbeard. Vou referenciar ele aqui como Forkbeard, porque é como aparece na série e é muito mais legal. O Forkbeard, ou barba bifurcada, foi filho também de um viking muito importante na nossa história, que eu ainda vou fazer um vídeo super especial sobre ele aqui no canal. O Harold Bluetooth, ou Harold Dente Azul. E não, você não ouviu errado, é Bluetooth mesmo. Aliás, a tecnologia Bluetooth é uma homenagem a ele, pois a tecnologia une os dispositivos assim como ele uniu a Dinamarca. Pelo menos é o que os desenvolvedores da tecnologia disseram. E o símbolo da tecnologia são as iniciais do seu nome em Futork, uma das escritas em runas. Então, o Canuto, além de ser filho do Forkbeard, ele também era neto do Bluetooth. Só nome de peso nessa família. Uma outra informação aqui também é que talvez o Forkbeard seja adotado, mas não faz diferença nenhuma. E falando de vikings e tecnologia, se você tá gostando dos vídeos que eu tô fazendo aqui no canal, ou é a primeira vez que você tá me vendo, cara, não deixa de se inscrever no meu canal. Isso me ajuda muito. Ativa o sininho pra não perder meus próximos vídeos, e dá aquele like da hora. Aliás, quem tá aqui por causa de Vinlan Saga? Dá um oi nos comentários. Oi! É importante a gente entender que depois de dois séculos que os vikings estavam constantemente atacando a Inglaterra nas suas invasões vikings, e não só a Inglaterra, a Europa inteira, eles estavam cada vez mais se fundindo à cultura da Europa medieval, vendo outros grandes impérios surgindo na Europa, como o Sacro Império Romano Germânico. Assim, seus líderes ansiavam cada vez mais pra ter poder, riquezas, e construir um império pra eles governarem. E o Harold Bluetooth foi um dos primeiros a fazer isso, consolidando seu domínio sobre os territórios que hoje correspondem à Dinamarca, à Noruega, e em partes do que é o sul da Suécia. Além disso, ele foi um dos primeiros reis a aceitar e querer converter a Escandinávia ao cristianismo. A gente vai ver um pouco disso lá na frente nesse vídeo. Mas manter todo esse império que o Bluetooth tava construindo era um pouco difícil. Várias rebeliões começaram a explodir, e em uma delas, liderada pelo seu filho, é isso mesmo, o filho do Bluetooth, o Forkbeard, estava liderando uma rebelião contra o próprio pai. Basicamente, o Forkbeard era pagão e estava perseguindo os cristãos, ou queria perseguir eles, enquanto o Bluetooth estava tentando impor o cristianismo na Dinamarca. E aí isso, somado com outras tretas entre pai e filho, fez com que eles começassem a brigar pelo trono. Levanta! Levanta, filha da... Num dos últimos vídeos que eu fiz, eu falei sobre o assunto dos vikings cristãos não ser um assunto tão grande assim, mas não é verdade, eu vou me corrigir. Na verdade, o assunto da conversão dos vikings ao cristianismo é um assunto gigantesco, mas é impossível a gente falar dele sem olhar pra fora da Escandinávia, fora da realidade viking. A gente olhar pra Europa, porque é uma coisa, a conversão dos bárbaros, dos povos bárbaros ao cristianismo, é uma coisa que vem desde o começo da Idade Média. Lá quando os germânicos começaram a entrar na Europa, não se fala mais invasão bárbara, se fala em migração bárbara. Então, desde que os bárbaros começaram a entrar mais pra dentro, saírem lá do leste da Europa e começar a entrar pra dentro da Europa, e o Império Romano caiu, ou começou a perder poder, e outros povos ascenderam na região, o cristianismo começou a crescer, os povos começaram a se converter ao cristianismo, os bárbaros falavam, mantiveram o latim como língua oficial, e se converteram ao cristianismo. Então a gente não consegue falar só porque os vikings se converteram. Na verdade, a Europa inteira se converteu ao cristianismo, só que os vikings foi uma conversão tardia. Agora todas as peças se encaixaram. No caso do Bluetooth, se acredita que a conversão ao cristianismo foi por causa do poder que o Sacro Império Romano Germânico tinha na época. E isso ainda é um assunto que a gente vai tratar muito aqui no canal. Mas o medo de sucumbir à recente expansão daquele império fez o Bluetooth se aliar a eles, e consequentemente se converter ao cristianismo. E o império foi erguido pra continuar o que Carlos Magno tinha feito pelos francos. Bom, voltando entre a treta entre o pai e o filho, a rebelião que o Forkbeard estava fazendo contra o seu pai, o Bluetooth, deu certo e eles ganharam. Tanto que o Bluetooth foi deposto e logo depois morreu. Com isso, o Forkbeard assumiu as terras do pai, se tornando o rei da Dinamarca, da Noruega e de uma parte da Suécia, entre os anos de 985 ou 986. Não se sabe ao certo a data correta. Mas o que se sabe é que logo depois que o Forkbeard assumiu o trono desses países, começou uma perseguição generalizada aos cristãos, porque o Forkbeard era um líder bem duro. Ele não queria ver a Escandinávia cair na mão dos cristãos, da igreja católica. Nisso, os antigos aliados do seu pai, o Sacro Império Romano Germânico, para não perderem a recente cristianização da Noruega e a aliança desse país, ajudaram a depor o Forkbeard e colocaram outro aliado cristão no poder, o Olaf Trigvason. Lá na Inglaterra, mais ou menos durante esse período, um pouco antes, estava acontecendo o que a gente viu lá na série The Last Kingdom, os escandinavos tacando terror na Inglaterra, invadindo sem parar, e aí eles conseguiram conquistar grande parte das ilhas da Grã-Bretanha, fazendo assim a Danilol, lá no século IX. Inclusive, um desses líderes vikings que estava atacando terror por lá era o Ivar sem ossos, ou pelo menos a contraparte real dele, o Imar. Eles conseguiram conquistar quase metade da ilha, e aí, como eu disse, formaram a Danilol, que era um lugar onde a lei dinamarquesa valia em cima da lei inglesa, ou seja, os ingleses e os anglo-saxões não tinham poder nenhum naquela região. Nisso, o rei Alfredo Grande fez um acordo de paz com os dinamarqueses em 878, para garantir a paz e a convivência entre os ingleses e os dinamarqueses, e parar com essa treta toda. Depois da morte do Alfredo, o seu filho, o rei Eduardo, ou Edward, que também aparece lá em The Last Kingdom, começou a reconquistar essas terras para expulsar os dinamarqueses da Inglaterra. E o neto do Alfredo, o rei Eteostano, ou Ateostan, que foi o primeiro rei da Inglaterra, ele conseguiu não só expulsar os dinamarqueses ou reconquistar o território deles, como conseguiu anexar todos os reinos da ilha da Grã-Bretânia. Eu falei sobre isso nesse meu vídeo aqui sobre The Last Kingdom. Então, com os dinamarqueses sob controle, as coisas começaram a ficar um pouco mais tranquilas lá nas ilhas britânicas, mas isso não durou muito tempo. Até mais ou menos o ano de 980, quando, de novo, os escandinavos, principalmente os dinamarqueses, começaram a voltar a invadir a Inglaterra. Mano, os caras não cansavam. Um dos líderes famosos dessas invasões, um norueguês, rei que a gente já falou aqui, o Olaf Trigvason. Ele era descendente do Haroldo Cabelos Belos, ou Cabelos Finos, e foi rei da Noruega, como a gente disse, entre 995 e o ano 1000 d.C., onde teve grande influência na cristianização do país. O legal aqui é que esse Olaf Trigvason tem tudo a ver com a história do Leif Erikson, que eu contei nesse meu vídeo aqui, porque foi o Olaf, o rei norueguês, que deu a missão pro Leif Erikson de levar o cristianismo lá pra Groenlândia, tanto que no barco que o Leif Erikson tava indo pra Groenlândia, tinha um padre pra converter a galera lá. Só que aí a história conta, as sagas Vicks contam, que um mau tempo mudou o curso do barco dele e ele acabou caindo no Canadá. É mesmo, é? Então, nessas novas invasões Vikings, que aconteceram mais ou menos entre o ano de 980 e 1002, foram marcadas não apenas por pequenas incursões, como era antes, mas sim por grandes frotas e grandes exércitos, liderados por Vikings de toda a Escandinávia. Inclusive, com uma diversidade gigantesca de culturas. Aqui vale lembrar que Vikings não é um povo, mas sim uma atividade de invadir e explorar. Então, nesses exércitos, tinha gente de todos os lugares. A Escandinávia tava crescendo e muita gente tava indo pra lá. Escavações arqueológicas encontraram vestígios de pessoas vindas de toda a Escandinávia, e não só de lá, da Islândia, das regiões eslavas, onde a gente tem os Rus Vikings, os Rus de Kiev, e até da costa do Balti. Possivelmente pessoas de outras regiões também estavam presentes nessas invasões. Oi? O rei da Inglaterra, na época, o Euterredo, estava cansado dessas invasões dinamarquesas às suas terras. Mesmo dando dinheiro para os Vikings ficarem longe. Aliás, eles davam muito dinheiro pros Vikings ficarem longe da Inglaterra. Essa propina era chamada de Denegeld, que é o ouro dinamarquês, ou o pagamento danês. E em um dos relatos, o rei Olaf Trigvason, que a gente falou aqui, que estava atacando o terror, e era rei da Noruega, recebeu cerca de 10 mil libras para cair fora da Inglaterra. Eu pesquisei, mas eu só consegui encontrar uma informação confiável sobre a conversão da moeda nos dias de hoje. E a informação mais antiga que eu consegui foi do ano de 1209 d.C. Então, nessa data, em 1209, 10 mil libras seria o equivalente a 137 milhões de reais. Imagina 200 anos antes disso, porque a gente está falando aqui que era no ano 1000, e eu te dei o valor de 1200. Se 10 mil libras era 137 milhões de reais em 1209, imagina no ano 1000. E pior, pelas histórias que a gente sabe daquela época, o valor dessa propina só subiu. Cada nova invasão, a propina era maior para manter a galera fora da Inglaterra. Aliás, é dito que em 1012, um dos exércitos dinamarqueses chegou a receber cerca de 650 milhões de reais nos valores de hoje para parar de atacar a Inglaterra. Assim, o rei Euterredo, com razão, estava putaço e não aguentava mais. Estava de saco cheio dos escandinavos não parar de atacar as suas terras. Mesmo pagando fortunas para eles. E em 13 de novembro de 1002, ele ordenou o famoso massacre do dia de São Brício. Não se sabe quantos morreram nesse massacre, mas com certeza não afetou nem um terço dos dinamarqueses nas ilhas britânicas. Também existe uma história não confirmada aí que a irmã do Forkbeard morreu num desses ataques. Imagina como o cara deve ter ficado putaço. E o que a gente sabe é que realmente ele ficou bravo. muito bravo. Eu tô bravo. E como um bom viking queria vingança. Assim, no ano de 1003, ele mesmo começou a atacar a Inglaterra para vingar a morte dos dinamarqueses, incendiando as cidades por onde passava e iniciando uma guerra que duraria uma década entre os escandinavos e os ingleses. E aqui a gente vê porque a história lá de Vikings Vahala é uma furada. Porque quem foi vingar a morte dos dinamarqueses foi o Forkbeard e não o Canuto inicialmente. O Canuto era bem pequenininho, a gente já vai falar sobre isso. Muito menos o Harold Sigurdsson que não era nem nascido nessa época. Inclusive, o Forkbeard e o rei Olaf Trigvason estavam brigando pela coroa da Noruega. A gente viu que o Forkbeard foi expulso lá da Noruega. E não se esqueça que o Leif Eriksson era leal a Olaf Trigvason. Ele recebeu a missão de ir cristianizar a Groenlândia. Então como que o Leif era amigo de Canuto se o pai do Canuto estava tretando com o Olaf que era o rei e o Leif era leal a ele? Não faz sentido. Vocês viram a merda que é, né? Bom, o rei Olaf Trigvason morreu. Com isso, o Forkbeard finalmente conseguiu recuperar parte da Noruega. E aí, com isso resolvido, no ano de 1004, ele voltou a focar na Inglaterra e na sua vingança. Esses ataques duraram até 1013. Só que o Forkbeard estava dividido. Ele tinha que também cuidar das suas terras, dos seus reinos. E quando ele ia atacar a Inglaterra, ele também recebia o Denigalde, a propina dos dinamarqueses. Então, esses ataques iam e vinham. Ele atacava, parava, voltava. Atacava, parava, voltava. Mas em 10013, ele liderou uma grande invasão para finalmente tentar derrubar o rei Oterredo, que foi o responsável por aqueles massacres que a gente viu no dia do São Brício e finalmente ter a sua vingança. Só para dar um spoiler, o rei Oterredo era conhecido como O Despreparado. Então já viu, né? A invasão do Forkbeard começou na Anglia do Leste e logo conseguiu conquistar toda a Nortúmbria, que fica ao norte. Aí ele foi descendo, conquistando o reino de Lindsay e depois a região conhecida como Five Bottles, que era de domínio dinamarquês. Basicamente, quase toda a ilha na parte norte. Daí ele liderou uma grande invasão ao sul para chegar em Wessex e finalmente a sua capital, Londres. Vale lembrar aqui que eu fui questionado nos comentários que o Essex é a única região que tem daquele negócio todo. Estou mostrando no mapa aí, que é os anglo-saxões do West, né? Do W, que é o West. O Oeste. E aí tinha Essex, que era do leste, e várias, e Sussex, que era do sul. Todos esses, nessa época, foram incorporados ao Essex, que era o reino. Essex, Sussex, e o sul Eram condados do reino de Wessex, pra ficar bem claro aqui. É, galera, tudo aquilo que a gente viu em Vikings Valhalla da invasão à Inglaterra aconteceu a mando do Forkbeard, mas o Canuto, nessa grande invasão de 1013, já estava lá. Então, finalmente, aqui começa essa história dele. O Canuto, também conhecido como Canutscining, nasceu por volta de 995. É, não se tem certeza de quando ele nasceu. O que se sabe pelas sagas islandesas e pelas sagas anglo-saxônicas, é de que ele era muito jovem durante as invasões do seu pai, Forkbeard, lá em 1013, e na Batalha de Londres. Aliás, não se sabe se ele estava nas invasões anteriores, mas é certeza que nessa invasão que a gente está falando aqui, ele estava lá. Pouco se sabe dele antes dessa época, não tem quase nada escrito sobre ele nas sagas. Então, ele tinha provavelmente entre 13 e 23 anos durante essas últimas invasões de Forkbeard. E uma descrição do Canuto aparece nas sagas islandesas. Canuto era excepcionalmente alto e forte. Ele era muito belo, exceto pelo seu nariz, que era fino, alto e curvo. Que mancada! Ele tinha a pele clara e uma cabeça cheia de cabelos grossos. Seus olhos eram melhores do que dos outros homens, tanto pela beleza como pela apurada visão. Voltando à invasão da Inglaterra, o Forkbeard, junto com seu filho Canuto, conseguiu chegar até a cidade de Londres. Mas as defesas que os ingleses fizeram eram intransponíveis, então eles não conseguiram entrar na cidade. Inclusive, a ponte de Londres, é aquela que aparece na série, foi queimada pelo rei inglês e o torredo para tentar frear o avanço dos vikings à cidade. Não conseguindo entrar em Londres, o exército dinamarquês deu a volta e foi conquistando outras cidades ao redor. Mas aí, Londres viu que o negócio estava pegando fogo, a galera ficou com muito medo da represália que ia sofrer. Assim que os dinamarquês conseguissem entrar na cidade, e finalmente, em 1013, a cidade de Londres se rendeu ao Forkbeard. E aí, o Barba Bifucada, o Forkbeard, finalmente conseguiu o trono da Inglaterra. Nesse momento, o Forkbeard era rei da Dinamarca, da Noruega e da Inglaterra, formando assim o Grande Império do Mar do Norte, o maior império viking que já existiu. Todo aquele desejo dos escandinavos, dos vikings, de formar um império, finalmente estava realizado. Foi um sonho que começou lá com o Bluetooth, passou para o Forkbeard, ele conseguiu, e aí o Canuto, filho do Forkbeard, consolidou esse império, e a gente vai ver isso agora. Importante falar que o rei Terredo e dois dos seus filhos fugiram para a Normandia, óbvio, eles tinham perdido, mas outros filhos ficaram na Inglaterra, inclusive o Edmundo, que apareceu lá na série Vikings Valhalla. Então essa parte é real. E aí o Forkbeard estava felizão lá na Inglaterra, ele é o primeiro imperador do Mar do Norte, todo mundo feliz, o Canuto tinha assumido partes do exército, estava todo mundo felizão, mas como toda boa história, a alegria dura pouco. Porque um ano depois, em 1014, o Forkbeard morreu. E aí, com a ajuda dos dinamarqueses que dominavam a região chamada de Five Boroughs, o Canuto se proclamou rei da Inglaterra, no lugar do seu pai. E seu irmão, Harold II, se tornou o rei da Dinamarca. Se você achou que foi muito fácil o Canuto pegar o trono do seu pai, você tá certo. Porque a nobreza lá da Inglaterra não tava muito afim de deixar os dinamarqueses dominando o seu reino. Então, logo depois da morte do Forkbeard, os nobres ingleses chamaram de volta o rei exilado do Etorredo. E aliado ao Olaf II, sim, esse mesmo da série Vikings, eles marcharam contra o Canuto para tomar a Inglaterra de volta para a casa de Wessex. Outro ponto sobre a série Vikings Valhalla, se o Olaf II se aliou ao rei inglês Etorredo, o despreparado, pra retomar o trono inglês do Canuto que foi tomado por Forkbeard, como é que o Olaf II era amiguinho do Canuto lá na série. Não dá, né? Bom, o que é legal aqui é que o ataque deu certo. Inclusive, o Olaf destruiu de novo a ponte de Londres, mas desta vez foi pra colocar o antigo rei inglês no trono novamente. Assim, o rei Etorredo voltou ao poder na Inglaterra, expulsou o Canuto de lá e aí o Canuto teve que fazer alguma coisa. Ele foi procurar o irmão dele lá na Dinamarca pra pedir ajuda. E assim, chega até ser engraçado, porque o Canuto chegou lá no irmão Haroldo dele e falou assim, cara, vamos dividir esse trono da Dinamarca aí? Fica metade pra você, metade pra mim. O que você acha que o irmão dele respondeu? Mas é óbvio que não, cara. Sai daqui. E aí, pra não deixar o irmão dele na mão, mas também pra arrancar ele dali que tava enchendo o saco, o Haroldo, o rei da Dinamarca, deu o exército dele pro Canuto conseguir voltar pra Inglaterra e reconquistar o trono. Eita nóis, que sai e entra, sai e entra, sai e entra. Assim, no verão de 1015, as tropas do Canuto viajaram para a Inglaterra. É dito nas sagas que o exército tinha cerca de 10 mil homens com 200 barcos à sua disposição. Cara, 10 mil homens num exército no começo do século XI era muita gente. Era um exército gigantesco. Só pra gente ter uma comparação, 400 anos depois, o rei inglês Henrique V, quando tava invadindo a França, tinha à sua disposição cerca de 10 mil homens. Lá na batalha de Agincura, ele tava com cerca de 8 a 9 mil homens. E as forças francesas que tavam defendendo tinha mais ou menos entre 12 e 13 mil homens. Então a gente consegue ver a grandeza que esse exército do Canuto tinha quando ele foi reconquistar o seu trono lá na Inglaterra. E pelo lado inglês, quase todas as batalhas que tavam defendendo a Inglaterra do Canuto foi liderada pelo filho do rei Oterrido, já que ele era o despreparado, o Edmundo II. E por isso, ele ganhou o apelido de Ironside, ou Braço de Ferro, por causa da sua resistência em segurar os ataques do Canuto à Inglaterra. Outra coisa que eu vou criticar aqui de Vikings Valhalla, porque lá na série, o Edmundo é visto como um fracote, um milinão, que não sabia de nada, não sabia nem lutar ou comandar as suas tropas. Mas na realidade, o Edmundo II, filho do rei Oterrido da Inglaterra, era um cara super competente, tanto que ele ganhou o apelido de Ironside, Braço de Ferro, e ele conseguiu segurar muito bem as tropas do Canuto. Mas assim, não conseguiu aguentar pra sempre, que não se esqueça, o exército do Canuto era gigantesco. Então, o Edmundo aguentou o quanto pôde, e depois ele foi se refugiar em Londres, a sua última fortaleza. Nesse meio tempo, o pai dele, o rei Oterrido, morreu em 1016. E aí, o Edmundo II foi eleito rei da Inglaterra. Então sim, ele chegou a ser rei da Inglaterra. E aí, finalmente, em 18 de outubro de 1016, na batalha de Assandum, no condado de Essex, dentro de Oessex, Edmundo perdeu para os dinamarqueses. Canuto cercou Londres e conseguiu fazer o Edmundo se render. Eles fizeram um acordo onde tudo ao norte do rio Tamiza ficaria para o Canuto, e tudo ao sul do rio Tamiza ficaria para o Edmundo. Mas assim, como a gente viu na série, um mês depois, o Edmundo, misteriosamente, morreu. E aí, o Canuto, finalmente, conseguiu, de novo, conquistar o reino da Inglaterra. Meu, a galera na Idade Média morria em umas horas muito certas, né? Meio estranho isso. E aí, em 1017, os últimos representantes da casa de Essex foram embora da Inglaterra, se refugiar na Normandia ou lá na longínqua terra dos eslavos, os Rus Vikings ou os Rus de Kiev. Aliás, o lugar para se refugiar quase todo mundo da Era Viking foi se refugiar lá na Rus de Kiev. Mais alguém que vocês viram lá na série ficou por lá na Inglaterra. A Emma da Normandia. E ela se casou mesmo com o Canuto. Esse movimento, o casamento, foi para reafirmar a legitimidade de Canuto no trono, firmar seu novo reinado na Inglaterra e restaurar a corte inglesa. Ele também reorganizou politicamente a região, rebaixando ao status de condado os reinos de Wessex, da Mércia, da Ânglia do Leste e da Nortúmbria, mudando assim o mapa da Grã-Bretanha para sempre. Logo depois desses fatos, em 1018, o seu irmão Haroldo II morreu, deixando vago o trono da Dinamarca. E, meu, vocês já viram aqui nesse vídeo que é uma disputa gigantesca pelos tronos desses reinados, desses lugares, da Escandinávia, da Inglaterra. Então, meu, um trono vago não podia deixar passar. Assim, o Canuto saiu correndo lá para a Dinamarca para reafirmar a sua legitimidade como o rei daquele lugar, o rei da Dinamarca. E ele conseguiu. Ele chegou lá e se tornou o rei da Dinamarca. Então, agora, o Canuto foi primeiro o rei da Inglaterra. Em 1018, ele se tornou o rei da Dinamarca e só faltava um reinado para ele conseguir refazer o Império do Mar do Norte, a Noruega. Bom, em 1015, depois de ajudar o rei Euterredo, como falamos aqui, o Olaf II, ou Olaf o Santo, foi para a Noruega e lá foi coroado o rei. Pelas sagas e todo o material escrito que a gente tem, assim que o Olaf chegou na Noruega, ele imediatamente foi coroado pelos nobres de lá. Então, aí, ele ficou entre o Canuto e o Império do Mar do Norte. De novo, vai ter treta entre esses dois. Como o Olaf era querido lá na Noruega, o tempo passou, o Canuto não foi lá conquistar o reino, deixou as coisas se acalmarem, mas em 1028 surgiu uma janela de oportunidade e o Canuto decidiu, finalmente, invadir a Noruega para reafirmar, para reconquistar o Império do Mar do Norte. Eu falo muito mais sobre essa parte da história no meu vídeo sobre o Harold Hardrada, ou Harold Sigurdsson, que era irmão do Olaf II. Só que assim, eu falei que o Olaf era um cara querido, mas não era tão querido assim. Alguns nobres estavam bravos com ele por causa da pressão que ele causava para cristianizar a Noruega. Ele era um cara bem duro também e fazia quase de tudo para converter o pessoal lá na Noruega ao cristianismo. Inclusive, alguns desses nobres tiveram suas filhas taxadas de bruxas pelo Olaf II. E isso causou a ira deles, né? Vendo a sua oportunidade, o Canuto foi justamente subornar esses nobres para trazer eles para o seu lado. O Canuto também era religioso, ele tinha lá seus problemas com a religião, mas ele era um cara mais brando, mais amigável, não tinha tanto problema assim ter pagão e cristão nas suas terras. E assim, com esse discurso e um pouco de dinheiro, ele conseguiu trazer esses nobres para o seu lado, criar o exército dele e facilmente ele derrotou o Olaf lá na Noruega. E assim, finalmente, se tornou o imperador do Mar do Norte, ganhando o título de Canuto o Grande. Um império que o seu pai Forkbeard havia conquistado e agora o Canuto consolidou. O Canuto foi imperador do Mar do Norte, rei da Inglaterra, rei da Dinamarca e rei da Noruega até 1035, ano da sua morte. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar. Ele foi enterrado na catedral de Winchester, uma das maiores da Inglaterra. E é por isso que o Canuto é o maior viking que já existiu. ele foi o rei, o imperador que mais teve poder dentre todos os outros vikings. Após a sua morte, seu filho com a Ema da Normandia, o Harda Canuto ou Canuto terceiro da Dinamarca, assumiu o trono da Dinamarca. Seu filho com a Edgiva, o Haroldo Pé de Lebre ou Haroldo I da Inglaterra, assumiu o trono inglês. E, lá na Noruega, o Magno I, o Bom, que era filho do Olaf II, assumiu de volta o trono da Noruega. Assim, o grande império do Mar do Norte deixou de existir para sempre. Mas o Canuto deixou um legado gigantesco, aproximando ainda mais a Escandinávia do cristianismo, difundindo muito da cultura escandinávia lá na Inglaterra e mostrando que os escandinávios eram, sim, dignos de respeito no contexto da Europa medieval. E aí, você gostou desse vídeo? Não deixa de clicar na minha carinha para se inscrever no canal e assiste esses outros dois vídeos que estão fantásticos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! 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 Falou!